Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e esse segundo Ministério da Cidadania, segundo o Governo Federal, são os números, os prováveis números. A previsão, 40 milhões de pessoas serão beneficiadas com um novo auxílio emergencial para março, abril, maio e junho e 27 milhões de pessoas, lamentavelmente, ficarão de fora. Esses são os números, essa é a previsão desse pente fino, desses cortes que já estão sendo realizados, já estão acontecendo. Números de quem recebeu em 2020, pessoas que receberam auxílio, podem ficar de fora dessa seleção. Dos quase 67 milhões de pessoas que receberam em 2020, agora a previsão é de que apenas 40 milhões, digo apenas pelo universo de muita gente, 40 milhões irão receber o auxílio emergencial, já somadas aí aos beneficiários do Bolsa Família. Como assim, Alex? Olha, o cruzamento de bancos de dados e novas regras ajudam o governo, nesse momento, a focar o programa na parcela mais pobre. E aí, a palavra de ordem do governo, nesse momento, é economizar, enxugar. 200, 250, 300 reais. Olha, o governo federal realizou um pente fino nos beneficiários do auxílio emergencial por meio do cruzamento de informações de banco de dados ao longo de 11 meses. Com isso, chegou ao número de 33 milhões de pessoas que receberão a nova rodada do programa. Entre estes, os mais de 14 milhões do Bolsa Família, segundo informação da jornalista Ana Flor, do G1. Então, 33 com 14, isso passa dos 40 milhões, para deixar bem claro. Bem, a primeira fase do programa, que foi iniciada no ano passado, em abril, chegou a 60, a quase 67 milhões de pessoas. Já na segunda fase, com o valor de 300 reais, com aquelas novas regras, o grau de exigência aumentou, enfim, os cortes começaram e aí o número caiu para 57 milhões. O cruzamento levou em consideração 11 bases de dados, além de uma plataforma desenvolvida pelas secretarias de governo digital e de previdência e trabalho. As novas informações também serão usadas para possíveis benefícios futuros e aprimoramento dos já existentes. Falei isso em vídeos anteriores sobre as ferramentas que serão responsáveis pelos cortes, pela seleção desses que vão receber e desses que, lamentavelmente, vão ficar de fora. Entre os bancos de dados utilizados estão os do CAGED, do INSS, do MEI, do CINES, que é o CNS. Dessa forma, inclusive, pelo CPF da pessoa, é possível identificar algumas irregularidades, como aconteceu no ano passado. Por exemplo, esse ano vai ser mais rígida a seleção. Servidor público, militar, aposentado, pensionista, empresário. Empresário, inclusive, foi lamentável o que a gente viu de empresários que receberam ano passado e depois voltaram atrás e resolveram devolver depois que foram descobertos. Enfim, aqueles também que são dependentes do imposto de renda também estarão nessa lista, nesse pente fino. Esse caso ou esses casos, o governo já tem em mãos, essas ferramentas à disposição para fazer essa seleção. E aí, evitando, assim, casos como os de 2020, em que servidores e militares foram amparados pelo auxílio emergencial. Depois que a imprensa descobriu e divulgou, houve toda aquela agitação. Como assim? Cortar de pais e famílias e, de repente, empresários militares recebendo? E aí, houve toda aquela repercussão. O governo voltou atrás e mandou cortar desses militares, desses que estavam recebendo de forma irregular. Olha, sobre o novo auxílio emergencial, lembre o seguinte. Em 2020, o programa custou, em média, 900 reais por pessoa, uma vez que as mães solteiras recebiam o dobro do valor de 600. Com isso, o auxílio emergencial teve, por mês, o mesmo custo do Bolsa Família, por ano, 30 bilhões de reais. No ano, a medida custou aos cofres públicos 300 bilhões de reais. E a palavra de ordem do governo, nesse momento, é economizar, enxugar, enxugar o máximo possível. Então, enxugando, procurando qualquer detalhe regular para poder, o pente fino, cortar esse benefício. Eu sempre digo aqui, procure deixar tudo em ordem. CPF, observe se está tudo em ordem, se não tem nenhuma pendência. Veja também o seu Cade Único. Para poder ter direito a isso aí, tem que estar no Cadastro Único. Então, procure, geralmente, o Cade Único, que é bom você fazer a sua atualização em média de a cada dois anos. No final desse vídeo, vou deixar o link do Cade Único aqui embaixo, para você ter mais informações, passar seu nome, CPF, enfim, para você conferir. É bom você estar atualizado, porque esse pente fino vai tirar muita gente, lamentavelmente, do auxílio emergencial. Eu lembro que a nova rodada ainda não tem valor definido, mas o Ministério da Economia trabalha com uma faixa que vai de 200 até 250 reais, durante três ou quatro meses, com início de pagamento ainda, já nesse início do próximo mês, mês de março. Segundo o deputado federal André Janones, o valor poderá ficar em 300 reais. Mas aí, é a opinião dele, ele que falou isso durante uma live. Auxílio emergencial, lamentavelmente, o número de beneficiários vai cair, vai cair muito. Mais de 27 milhões de pessoas ficarão de fora e 40 milhões serão beneficiados a receber o auxílio emergencial. Entre eles, os beneficiários também do Bolsa Família terão aí a diferença paga. Olha, não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso. Tessa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, tá? Aqui é para você se inscrever aqui embaixo, tá vendo aqui o nome? Inscrever-se, destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Então, essa é a previsão do governo federal, pagar 40 milhões de pessoas, mas lamentavelmente, o ano passado tivemos 67. Então, a previsão de 27 milhões de cortes e o pente fino já está trabalhando, já está sendo executado. E aí, é bom você deixar tudo em ordem, CPF, dá uma olhadinha se está tudo em ordem. Vou deixar no final desse vídeo agora, aqui embaixo, no topo dos comentários, o site, o link do Cade Unido para você atualizar. Se você já tem um caixa tem, está saindo uma nova versão, ou já saiu, é bom você conferir também, para deixar tudo atualizado. Muito bem, uma última informação é sobre links. Não existem links do governo que estão enviando pelo Facebook, que estão enviando pelo grupo de WhatsApp. Não existe link para você fazer o seu cadastro, esqueça. Isso é golpe, isso é fraude. Se você receber algum link para fazer cadastro, para ter direito a receber o auxílio emergencial, delete, nem clique. Isso é golpe, ok? O governo federal, se precisar de alguma informação, o próprio governo vai fazer uma campanha, se necessário. Mas aí já tem todas as informações pelo banco de dados. A única coisa que é necessária é a atualização. E a atualização é pelo link do próprio Cade Único, do próprio site do consulta auxílio. Enfim, tudo isso aí, mas de forma dos sites oficiais. Não, nunca, jamais, se você receber algum link, algum cadastro via WhatsApp, é fraude, tá? Olha, eu estou lá no grupo do WhatsApp, ou melhor, eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no blog, blog Alex Silva, no Instagram. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. Porque é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Auxílio emergencial, pente fino, para o mês de março. Previsão do governo, pagar 40 milhões de pessoas. Lamentavelmente, previsão aí de 27 milhões que ficarão de fora. A informação aqui é de primeiro e o principal verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.